Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 e nesse vídeo nós vamos tratar sobre configurações de tela dentro do jogo. Dentro de qualquer sessão, treino, tomada de tempo, qualificação, Grand Prix, modo carreira, My Team, quando você estiver dentro da pista é muito seguro que você possa fazer essas calibragens aqui a seu gosto, fica mais tranquilo para você observar. Configuração de Exibição de Tela. Passando para vocês rapidamente cada item aqui, né, aqui você tira, se você estiver na câmera do cockpit, tira ali o painel multifuncional, alguns pilotos escondem essa informação aqui para não mostrar as assistências que eles estão usando em uma gameplay e também outros para desligar de uma forma mais extreme. Velocidade, milhas por hora e quilômetros por hora. Antes que você pergunte no canal, Zaka, por que meu carro não chega a 300 por hora? Verifique se não está milhas por hora, pode ser isso, por exemplo, o jogo vem em inglês e você acaba não percebendo. Graus Celsius e Fahrenheit. Interessante deixar em graus Celsius, Fahrenheit sempre vai estar em uma medição maior, um 20, 30 graus vai estar aí nos 70 Fahrenheit mais ou menos. Não lembro agora o cálculo da proporção. Vocês podem comentar aí que eu não vou perder meu tempo procurando isso agora. Em questão do mapa, eu recomendo sempre mapa completo. Minimapa, se você estiver jogando sozinho online, eu recomendo mapa de pista completo para você identificar os pontos onde tem bandeira amarela, porque você sabe e consegue adivinhar quando o Virtual Safety Car vai encerrar, por exemplo. A questão de rotação do mapa fica a seu critério, é só quando tem um minimapa. O Delta sempre ligado. E já deixo a dica, gente, não fique colado no Delta ali a 3 décimos, 2 décimos. Ele pode sumir o pop-up se vai levar uma punição de bobagem, principalmente online. Deixe uma margem de um segundo para você dar uma arrancada quando você ver que o trecho onde teve o incidente passou e tem grande chance da pista ficar livre ali e ter bandeira verde. A questão do modo do altonismo pode ser aqui um ajuste pessoal. Eu não vou recomendar aqui para ninguém que joga nos padrões. Eu sei que alguém queira fazer uma gracinha em gravar nos seus vídeos. Seta é primordial. Fórmula 1 é virtual. Você não é um piloto profissional e corre o risco de bater nos outros carros. A seta branca te dá noção de dentro de um segundo. A seta, duas setas brancas em volta do seu carro já mostra o que você tem que sinalizar para o adversário. Onde você vai fazer sua defesa, a seta vermelha você vai ter que ficar onde está. Não pode mudar de linha, não pode espalhar porque provavelmente vai ter colisão entre os carros. É quando os carros já estão em menos de 3 metros de distância. Questão de marcador do piloto fica a seu critério. Queria usar aqueles balões em cima do carro. Eu não uso às vezes em transmissões. Isso serve para identificar também se o piloto caiu ou não. Aí fica o xizinho lá. Questão de largada. Luz de largada você pode tirar ou não. Ali fica na tela para você ou fica só lá as luzes naturais do circuito. A questão do espelho retrovisor. Você liga e desliga aí a seu critério. E também aqui, tempo de permanência de sessão. Ah, para não ter tanto problema, a gente já pega aqui também e vai em áudio e já verifica questões de áudio também. Você tem aqui as informações importantes que você pode ajustar e tem que ficar muito ligado com a restrição de locução. Deixa um pouco aqui maior para você que precisar ter uma GAMP legal. Mas se você estiver fazendo uma transmissão ao vivo, a interesse é o volume principal ter que estar ajustado à sua voz. O modo douturno vai deixar o som mais um pouquinho mais surdo. A questão do engenheiro, legendas, fica a seu critério. Eu só coloco normalmente para respostas o que o engenheiro quer falar. Agora, muita gente pergunta como é que põe aquele tom de subida, aquele apito. É aqui, gente. Tom de subida de marcha. Você coloca aqui. Isso é experiência para transmissão. É mais para você ter uma visualização legal ali do jogo. Então fica ligado com a questão do apito, que muita gente pergunta como é que põe esse apito. Ele fica meio escondido no jogo. Então fica nessa parte de mixagem e som. Feito todas as informações importantes aqui de ajuste, você vai em personalização de interface. Isso é permitido no Fórmula 1 2020 e 2021. Não é permitido no 2019, 2018 e assim vai. Aqui você vai avançar com os gatilhos que estão no Xbox RT, no PS4, R2 ou LT, L2. Você vai para frente e para trás. Todas as marcações em verde, informações de jogo, estão habilitadas para você na tela quando você estiver jogando. Quando estiver vermelha, elas estão apagadas ou não estão selecionadas agora. Então tem que ficar atento para não ficar um pouco confuso, não é muito intuitivo essa parte de ajuste. Uma vez que você confirmou, apertou o X em cima ali do lado esquerdo do detalhe verde, você pode ocultar, ela vai ficar vermelha, ou pode deixar assim. Aumenta aqui a opacidade, que fica mais transparente, para afetar tanto. E aumenta a escala, se você quer que destaque mais alguma informação. Quando você quiser confirmar, você tem que apertar o X ou o A no Xbox. Não volte tudo. Você tem que fechar a parte de escala e confirmar. E aí você vai fazer as regulagens. Essas eu vou deixar para que vocês testem aí, brinquem um pouquinho. O mais importante é você quando olhar o layout. Layout fica ali no canto, Y no Xbox e triângulo. Lá no cantinho, ele inferior, perto do retrovisor da Red Bull, perto do mapinha. Quando você apertar o botão do layout, ele vai te configurar para treino livre, que é para você fazer as secções ali de aprimoramento, as sessões de aprimoramento do jogo offline. A questão de layout de paradas, quando você vai para o box, algumas informações vão aparecer para você de velocidade de pitlane. Elas podem ficar sempre sobrepostas agora nesse Fórmula 1. E depois também tem a de corrida, layout de corrida, onde aparece a estratégia do lado direito. Essas informações aparecem muito pouco. O que você recomenda, Zaka? Olha, eu recomendo, na câmera centralizada, você usar o HUD ali, bem onde está o halo, se você estiver na câmera de fora. No canto, inferior direito, se você estiver na câmera do cockpit. Se você estiver na câmera de TV, você pode fazer esse ajuste ali também, perto do halo, ou na parte superior do halo, não na haste do halo. E, claro, eu recomendo, eu vou fazer ainda a minha configuração, eu vou aumentar o mapa. Eu gosto do mapa completo, para quem assiste os vídeos aqui no canal, usar o mapa completo. E, claro, oculte aquilo que você não usa. Mas sempre lembre de você estar mexendo com o layout, tá? Sempre ali com o layout. Sem falar que você tem ali as opções, né? Que é muito interessante também para você ajustar. Então, feito isso, você vai sair e confirmar os dados. Você pode restartar eles depois, entrando aqui. Você pode redefinir os dados no quadrado ou X no Xbox. E aí já volta tudo do zero do padrão do jogo. Regule do jeito que você gosta. Depois, se vocês quiserem aí, podem comentar como é que vocês deixam para os outros pilotos usarem ali como referência. Afinal, eu não sou quem deve dizer como você deve jogar. Tem pessoas que podem acrescentar para vocês aí nos comentários. Ajuda bastante. Eu espero que vocês entendam isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.